Opa! Salve, salve rapaziada! E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Seguinte, hoje a gente vai estar falando sobre coisas que foram removidas no GTA San Andreas da versão final, coisas que eram planejadas para estar no jogo, só que por algum motivo foram cortadas de última hora, seja por limitações da época, ou porque poderiam causar algum tipo de polêmica, alguma controvérsia, ou porque só não agregaram muita coisa no jogo e escolheram tirar. E, claro, antes de começar, eu queria só avisar que tiveram muitas coisas que foram removidas da versão final e que se eu fosse falar tudo aqui eu precisaria de um vídeo de mais de uma hora, e como eu não tenho esse tempo e nem essa disposição, então eu separei aqui as que eu considerei mais interessantes para mencionar nesse vídeo, até porque meu objetivo aqui é fazer um link, fazer uma ligação com o GTA Trilogia, porque a gente sabe muito bem que já que é a versão definitiva, eles podem muito bem trazer recursos que não puderam ser trazidos naquela época, então não é que eu queira dizer com esse vídeo que tudo que está aqui eles podem trazer de volta, não é isso, mas acho que é bom te relembrar algumas coisas que talvez podem estar dando as caras aí nessa versão definitiva, já que não existem mais limitações como naquela época, beleza? Mas para começar aqui, e começar bem, uma coisa que eu acho que muita gente não sabe que era para ter no GTA San Andreas e que a gente não teve, infelizmente, são tubarões. Sim, era para o GTA San Andreas ter tido tubarões, olha que coisa incrível. A gente sabe que no GTA 5 a gente tem tubarão, quando você vai lá para a borda e tal, se você ficar no mar muito tempo, ou sei lá, qualquer outro motivo, o tubarão vem te dilacera, né? E sim, cara, impressionantemente, naquela época, a Rockstar já planejava colocar no jogo e por algum motivo, como eu já falei, talvez por limitação, ou porque acharam que não seria importante, acabaram escolhendo tirar do jogo. Uma pena, né? E já a nossa segunda coisa que foi removida seria um cassino particular. Olha só que legal, nós teríamos o cassino particular como uma fonte de renda passiva, né? Que você passaria ali e tal, pegaria dinheiro, ele te daria dinheiro se você precisar fazer nada, né? A gente tem cassino no jogo, né? Todo mundo sabe disso, em Las Venturas. Só que um cassino particular, especificamente, nós não temos. Era pra ter tido, mas não tem. Já a terceira coisa da lista, que foi cortada do GTA San Andreas, era uma mecânica de assaltar lojas. Assim como no Vice City, a gente tem. Era pra ter tido no San Andreas também. E isso daqui, cara, faz todo sentido que tivesse no jogo, né? Então realmente é uma pena que tenham tirado. Encaixaria muito bem no conceito de uma vida de crime de um gangster e esse tipo de coisa. Por isso que eu acredito que essa daqui tenha sido removida por conta de limitações da época, sim. Já que eu realmente não vejo outro motivo plausível pra tirar. E já o nosso quarto componente que foi removido do jogo, que foi planejado, que tá nos arquivos, que ia ser muito legal se tivesse, mas infelizmente não tá mais. É o skate. E lógico, não é muito absurdo você pensar que teria um skate no jogo, até porque a gente tem aquela pista de skate lá, toda feitinha, toda pronta. Então sim, era pra ter tido skate no jogo. Inclusive, eu já baixei o mod muitos anos atrás, quando eu realmente lotava o meu San Andreas de mod. E eu baixei o mod do skate e era muito legal. Ele spanova tipo numa casa lá na Grove Street. E aí você coletava e podia andar com ele. Ele era não só um veículo, como uma arma branca também. Então você podia bater nas pessoas com o skate, era muito legal. E por que foi tirado? Eu realmente não sei, acredito que também tenha sido por limitações. Mas, caso você tenha vontade de usar esse skate pra saber como é que é, você pode ou baixar o mod pra testar, ou você pode jogar Bully, que foi implementada essa mecânica de skate. Não lembro se você pode usar como arma, acredito que não. Mas é basicamente o que a Rockstar queria ter feito no GTA San Andreas, eles foram colocar só no Bully alguns anos depois. Mas enfim, o nosso próximo recurso, que também foi removido da versão final, e que eu também tinha um mod baixado que fazia isso, é o fato de que você poderia ficar bêbado no jogo, você poderia ir até um bar, encher a cara e apagar, talvez, vomitar, não sei, né? O mod que eu baixei de animação, ele mijava, ele vomitava, ele bebia. Inclusive, ao fazer essa lista aqui, eu fui perceber que muitos dos mods que eu baixava antigamente eram coisas que tinham sido removidos do jogo, e eu não sabia na época, né? Pra mim eram coisas que o pessoal tava fazendo, mas aparentemente não. E, cara, por que tiraram do jogo, eu não sei, acho que era um recurso que não agregava muito no jogo, eles devem ter considerado que não era tão importante, tão relevante assim, então acabaram cortando. Mas, assim como foi dito no tópico anterior, muitas das coisas cortadas eles aplicaram em jogos futuros, então a gente pode estar vendo GTA V, por exemplo, lá você pode encher a cara até apagar, então dá pra ter uma ideia de como eles queriam que fosse, né? Bem legal. E já o nosso sexto item da lista é mais uma arma, que seria o lança-granadas, que só foi das caras lá no GTA IV, depois no GTA V, mas ele foi planejado pra aparecer no Sandris também. Ia ser uma arma de médio alcance, mais ou menos, que seria muito poderosa. Tem mods que colocam essa arma no jogo, mas de qualquer forma, né? Foi removida, infelizmente. E acho que é mais uma adição que teria sido bem interessante também. Agora, rapaziada, o nosso sétimo item da lista é uma coisa muito legal, quer dizer, não pelo contexto histórico não é tão legal, mas o fato de ter isso no jogo é muito interessante, que seria a ilha de Alcatraz, que pra quem não sabe o que é a ilha de Alcatraz, ela foi uma prisão de segurança máxima que ficava na ilha de Alcatraz, né? No meio da Baía de São Francisco, e que atualmente é um museu. E como a gente sabe, o Sandris, ele é uma paródia, ele é uma representação da Califórnia, e San Fierro é São Francisco, então sim, encontrar nos arquivos do jogo, essa ilha sem nome, que foi baseada na ilha de Alcatraz, acho que eu nem preciso dizer que ela seria importante pra história do jogo, né? Teriam missões acontecendo lá, esse tipo de coisa. E realmente, acho que essa daqui foi a que eu senti mais falta de não ter no jogo, porque ia ser muito louco, tá nítido isso, é uma pena que eu não tenha completado a tempo, que não tenha sido incluído no jogo, porque teria sido muito interessante. E pra nossa oitava coisa da lista, mais locais barra estabelecimentos que eram pra ter tido no jogo, eram farmácias, que serviriam pra recuperar a vida, e comprar um tipo de adrenalina, entre aspas, né? Que te daria um boost na movimentação e no dano causado, inclusive acho que você já viu isso em algum lugar, né? A gente já vai falar sobre isso, mas ao que parece, eles cheiraram porque ia dar muita vantagem pro jogador, ia deixar o jogo muito fácil, então eles podem ter decidido não manter no jogo. E como eu falei, a gente já viu isso em algum lugar, que foi, mais uma vez, no GTA V, lá a gente tem o Trevor, né? Com aquela habilidade dele lá, que é basicamente isso que a gente acabou de falar aqui, e de fato, é uma mecânica que deixa o jogo muito mais fácil, bacana ver como eles passaram muita coisa pro GTA V, né? Parece que eram desejos perdidos que eles tinham antigamente, e que assim que puderam realizar, eles fizeram. Bem legal. Agora, a nona coisa que foi removida do jogo, que também é um item, seria uma bengala diferenciada, né? Como assim uma bengala diferenciada? Ela seria, aparentemente, uma bengala comum, né? Você usaria ali pra andar tal, normalmente, só que quando você quisesse, você poderia usar ela como uma arma, assim como o skate, que acho que eu vou te falar agora há pouco. Só que a diferença é que não seria uma arma branca, né? Você nem bater nas pessoas com a bengala, o que faria muito sentido, inclusive. Mas não, a bengala atiraria. Sim, bala mesmo, tiro. Você ia dar tiro nas pessoas com uma bengala. Olha só que troço doido, cara. Também um item muito legal, que foge completamente da realidade, eu confesso, mas que teria sido muito legal. Pô, imagina, tu pegar uma bengala e começar a dar tiro nos outros, cara. Incrível. Teria sido um bom item pra não chamar atenção da polícia, né? Uma coisa ali mais discreta, mais camuflada, mais rapazana, certo? Mas eu até que concordo, porque não faz muito sentido, né? Então, ok. Tudo bem, Rockstar. Eu te perdoo. E já a nossa décima coisa, que foi removida do jogo, seria o fato de que você poderia ter sido um traficante, você ia comprar drogas baratas, ia revender mais caro, e assim como muitas outras coisas, essa daqui também tem muita cara de que foi removida pra evitar polêmica, né? A Rockstar com certeza queria ter feito muito mais coisas do que eles fizeram na época e que foram bem reprimidos, porque eram tempos diferentes, né? Querendo ou não. Aliás, cara, sinto falta dessa Rockstar mais ousada que ela costumava ser. Bom, já a nossa décima primeira coisa da lista seria um vaso de planta de controle remoto, e essa daqui eu também usei com mod na época. Só não sei se o mod representava da forma que era pra tecido, porque pelo que eu pude ver, era pra você dirigir esse vaso de planta em primeira pessoa, o que não acontecia no mod. No mod você ficava sentado como se fosse um carro, sabe? Tipo segurando um volante assim. Era bem bizarro. Nossa, quando eu paro pra pensar nas coisas que eu já bati, meu Deus, cara. Cada mod de maluco que eu já usei nesse jogo. É, acho que eu tive uma boa infância, vai. E por fim, nossa décima segunda coisa, o item final, e não menos importante, é que teriam terremotos no jogo. E por que eu coloquei isso aqui no último, né? Porque, quem assistiu o último vídeo, eu comentei sobre uma nova vaga de emprego, da Rockstar, onde eles estão procurando um artista de efeitos especiais, que ele faça catástrofes ambientais, né? Coisas destruindo assim, tal. Negócio de terremoto, destruição, enfim. É uma coisa que eles estão colocando no próximo jogo, e que como dá pra gente ver aqui, eles já planejavam fazer isso lá no GTA San Andres. Cara, insano. É uma coisa absurda pra época, assim. A gente vê esse tipo de lista, a gente pensa quanta coisa que te deixou de presenciar no jogo por conta de limitações, né, cara? Porque realmente, o plano da Rockstar era fazer um jogo fora da realidade, pelo que dá pra ver, né? Eles eram, de fato, muito à frente do tempo. Não tem como negar. Mas, enfim, rapaziada. Eu acho que isso é tudo. Essa foi a nossa lista de coisas que foram removidas do GTA San Andres na versão final, e que, talvez, alguma dessas coisas podem estar retornando na versão definitiva. Então, falem nos comentários o que vocês queriam ver dessa lista aqui, o que vocês acham que seria interessante de voltar pro jogo. Vamos conversar sobre isso, beleza? Mas é, é isso. Esse é o nosso vídeo de hoje. Eu ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, já sabe, dá aquela fortalecida pra ajudar o canal já crescendo, e eu poder continuar trazendo esse tipo de vídeo pra vocês. E, até o próximo vídeo. Forte abraço.